Diretamente, Barone Love Pack Olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós louco Família, ó, o bagulho é o seguinte Eu peguei o celular, vim abrir o vídeo aqui fora, na rua Porque, mano, tem uma novata aí, pra quem não sabe, tem uma novata na casa E, deixa eu ver se ela tá ali, não tá não E, tipo assim, quando, quando postaram o negócio aqui com ela O, se eu solto aqui, não tá não O que foi? O que foi? Tu sabe o que aconteceu, não? Não A Freitas falou que ia achar ela muito linda e quer pegar ela Foi dessa, tá aí? Não, mas ele viu ela no estágio do barraco, aí ele deu pra ir lá Aí, é isso, família Foi isso aí que eu falei O Freitas viu ela no... Ela, ela tá ali, ó Ela tá ali, ó Olha ela lá O Freitas viu ela no stories do barraco E foi correndo ligar pra ela Falou, nossa, ela é muito linda, assim, olha lá pra mim, não sei o que Vamos fazer ele ligar pra ela lá agora Eu sou mais rico daquilo que eu quero te dar O que? Amor É? Ah, comi Oi, Freitas Essa Freitas já tá tacando na mata? Tá tacando Ô, o que que tu tá falando com a novinha aí, cara? Que? O que que você tá falando com essa novinha aí? Que eu espero que ela não tenha ficado com ninguém daí e esteja esperando eu Que isso, cara? Gostou? Não Tu tá assim? Sim Nossa, hein, mano Calma aí Não sai daí, não Pô, agora só tá eu e tu aqui, irmão Tu quer pegar ela? Quero Quer? Quer que eu desenrole pra você? Não, eu desenrolo Tu se garante, então? Sim Calma aí, fala isso aqui pra pano Ô pano, escuta aqui, fala pra ela O que? Eu quero pegar a novata Hum, problema é teu Nossa Eu vou desenrolar pra você, irmão Relaxa Fala, linguinha do conjuntão Fala, Freitas do Tietê Você para de uma me quebrada Ô, ele falou que ia te dar um beijo na sua boca Ela ficou sem graça, Freitas Você quer? Não sei Não sei, acho que Perno ou Freitas, pai Eita, gente, não para Vai, decide aí Freitas Freitas Ela falou que gostou do P9 E aí? Você manda ela ficar com o P9, então Você vai perder pro P9, então Eu nem sabia que você existia Mas você achou ele bonito? Sim Muito Ela falou Cala a boca aí Daria uma chance pra ele? Daria Ela falou que te daria uma chance Só precisa de uma chance mesmo Então vem, irmão Por favor Amanhã você vai vir? Amanhã eu tô por aí Tá, então se você Ah, mas Ah, não, dá pra você vir amanhã Que o Rio vai tá aí Vem então Se dá pra você vir Que aí o Freitas vai vir Já vai se enrolar Desencarando Freitas e Novata Vai rolar, cheirar A gente faz assim, ó Coloca os dois P9 e Freitas E vem Quem mais A gente faz Ô, Freitas Tu vai ter que fazer uma luvinha Da hora Alguém É, Freitas Se for pra disputar ela Eu não quero disputar com ninguém Então fala aí Você quer ele ou não? Para de ligar Deixa eu ver Você quer o Freitas Ou esse é o P9? Não sei É o P9, né? É o P9 Ela quer o P9 Ela quer o P9 Não, eu Se ela quisesse o Freitas Ela ia falar O Freitas quer ela? Muito Eita Mas ela quer o P9 Eu não falei que eu quero ele Ah, mas você também Tá discordando Cadê o Freitas? Só aquele na ligação aí Pera aí, amiga Que a gente tá ligando Mano, é isso Você não quer o Freitas Você quer o P9 Eu não falei Que eu não quero o Freitas Mano E aí, ela está surda Espera Tá gravando Tá gritando aí por quê? Que a Gabi tem duas cabeças Ela pegou o doce Esse dia Cabeção É O que que eu ia falar? Ah, é A história é a seguinte Olha aqui Quem Quem eu quero Não me quer Ô, Freitas Oi Você quer a novata? Quem é que tá falando? A Mari Aí você brinca, né? Freitas, Lucas Freitas e Nino Eita, pai Ó, senhor É isso aí mesmo, mãe? Tá louco Eu sou do que o Nino Ah Por que você não é assim, Yara? Mena O quê? Que medo Vai, fala aí Você quer o Freitas Não, você quer o P9, né? Eu falei que eu quero o P9 Deixa claro logo Já entendemos que você não quer o P9 Gente, eu só vi o P9 pessoalmente Eu não vi o Freitas Freitas? Deixa eu falar com ele Você é bonitão, não é, irmão? Mostra aí, tua cara Olha aqui o Freitas, meu direct Deixa eu fazer um negócio Do Gustavo e da Pamela Aí, olha o que ele mandou Você quer todo mundo também, hein, Freitas? Tu? Por quê? Por quê? Tu acha que a gente não tá vendo aqui, não O direct Teu e da Mari Eu falei pra ela que eu tava com saudade Saudade não sei de quê Que vocês não viveram nada Peraí Ai Toca, toca, toca Ligou aí Yara, tem como deixar a gente falar com o Freitas aí? Tô resolvendo o problema Muito importante Mas enfim Yara do Nino Já falando isso mais de 50 mil vezes Yara do Nino? Ô Não, tá amarrado A Mari é do Nino Sim, ela que tá errada A Novata é do P9 Tchau, beijos, Freitas Yara do Ninguine Yara tá simbola Do Richard Ela quer a cara dela Lógico que ela quer Manda um recado aí pra ele Vai ver esse vídeo Richard, ela te ama Beijos Ela te ama Manda um recado aí Amiga, fala Ela ama ele Você ama ele? Ele ainda tá bloqueado? É Já é um recomeço Manda um recado pro Nino aí Tá com a base Manda um recado pro P9 aí Que ele é lindo Só ele fica tão bom Manda um recado pro Lucas aí Que Lucas? Você? Não, manda um recado Não tem recado Ah, então é isso Então Não tem palavras Não Só beijos Ai, gente Queria tá aqui Chora Deixa eu ver o vídeo aí Mari Mari Becker Deixa eu ver Mari Abravanel Alguém tá com o Lago Lago? Richard Eu também quero um Quer um? Quero Vai procura Ela nem fala nada Ela fica quieta Não, porque Se eu for falar Não, porque A Japinha tem tanta coisa Pra falar do Richard Que não tá escrito Só a conversa Que ela me mostrou ontem Mas, gente Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Desse novo casal Aqui, ó T9 Barra, barra, pretas Queria também ter Barone, love, fuck Fopo Olha quem chegou Toma no dia salto Fiuminói, louco